Minha viola de pinho guarda todo o meu tormento Hoje nada me consola, minha vida é um sofrimento Não sei o dia que acaba esse meu padecimento Eu escrevi o teu nome no braço dessa viola Escrevi num coração, um coração que te adora Morena, você não lembra deste bem que ainda chora Eu comparo a minha vida como um triste canarim Que cantando vive preso, retirado do seu ninho Assim eu vivo morena, sem amor e sem carinho Me alembro daquele tempo que tão alegre eu vivia Tocando a minha viola de tristeza eu não sofria Hoje tudo de mudou, vivo numa tia nem A minha morada veia de uma porta e uma janela Eu fico horas inteira fechadinho dentro dela Você deixou por lembrança uma saia em tua cinela Todo dia de tadinha debaixo de uma painel Eu fico esperando triste, meu sabia, laranjei Ele sempre me pergunta onde foi sua companheia Ela morreu coitadinha Ela morreu coitadinha Eu fiquei triste a penar Foi pro céu com uma dorinha Que deixou seu tapeirar Onde meu peito tá enterrado O meu coração também tá E a minha morada Eu fico para chegar Eu fico para chegar E a minha morada Eu fico para chegar Obrigado.